O Renato se debruçou sobre a pesquisa Datafolha e traz aqui alguns recortes a respeito de possibilidade de segundo turno, da terceira via. Terceira via agora existe, mas existe só para causar o segundo turno, não para ganhar a eleição ainda, pelo menos. Renato, o que você traz de destaque a respeito da pesquisa Datafolha de ontem? Bom dia. Bom dia, Sheila, Megali, Carrinha. O Datafolha sempre é a pesquisa mais esperada entre todos os eleitores que estão mais enfronhados a entender qual é o cenário eleitoral brasileiro, mas também toda a classe política, a classe jornalística. Reparem como sempre é a pesquisa do Instituto que é mais comentada. Isso se deve de acordo com o histórico de acertos e a reputação que o Datafolha construiu da redemocratização para cá. E o que os números apontam para a gente? Tem alguns cenários. O primeiro é que todo esse dinheiro, efetivamente, que está sendo colocado na economia, ele não reverte em votos para o governo. Ontem tivemos, inclusive, a divulgação do PIB, em que o consumo das famílias, que é o que interessa do ponto de vista eleitoral, subiu para 2,6%, subiu 2,6% comparado ao trimestre anterior. Mas, na prática, a gente não está vendo isso em voto na menor renda para o presidente Jair Bolsonaro e, principalmente, não está vendo uma queda substancial na intenção de votos do presidente Lula. O que mudou, Megali? O que mudou foi o debate da Band. O que mudou foi o debate da Band, mas, em especial, a repercussão que o debate da Band teve no dia a dia dos eleitores. A gente tinha uma visão quase que monotemática com relação às duas candidaturas. Nós tivemos o debate que atingiu mais de 15 milhões, quase 20 milhões de pessoas, que começou com o ex-presidente Lula tomando um nocaute quase do Bolsonaro no primeiro bloco e o Bolsonaro dando um tiro no pé com relação à temática feminina no segundo bloco. O debate da Band, a audiência que o debate da Band teve, levou a com que eleitores constrangidos do Lula e eleitores constrangidos do Bolsonaro passassem a achar, na candidatura da Simone Tebet, no maior grau, mas também um pouco na candidatura do Ciro, uma forma de ter alguma alternativa a um debate polarizado que tem nas duas candidaturas líderes e duas candidaturas que, a partir do debate da Band, devem ir ao segundo turno. Acho cada vez mais difícil não ter o segundo turno nessa eleição. Desponta a Simone, eu particularmente acho difícil a Simone ultrapassar o Ciro Gomes pela tradição que o ex-ministro tem, mas o fato é que, dependendo do que for acontecer, provavelmente a senadora Simone Tebet será o novo amuedo das eleições. Ou seja, será aquele candidato que, independente se Lula ou Bolsonaro ganhe, aqueles eleitores constrangidos vão falar, não, não, a culpa não é minha, eu votei na Simone. Pode expiar a bola, né? Faz muito sentido, Renato. Se fazer uma pesquisa de intenção de voto no começo do governo Bolsonaro, o amuedo dava quase 20%, pesquisa de intenção de voto na pesquisa anterior. Então, caminha para a Simone Tebet ser o novo amuedo da campanha eleitoral. Faz muito sentido. Renato, queria te ouvir sobre dois aspectos aqui relacionados ao debate e ao datafolio. Primeiro, o tema da corrupção. Então, você falou sobre isso, né? Sobre como, logo de cara, o presidente Jair Bolsonaro colocou esse tema, né? E dirigindo pergunta ao ex-presidente Lula. E aí, a gente que vinha acompanhando ali o termômetro dos assuntos mais pesquisados naquele momento do debate, preços eram o principal assunto, né? Inflação, preços e tal, estavam ali figurando entre os assuntos mais comentados. E logo na sequência, a corrupção disparou. Virou um assunto muito comentado, né? O quanto isso vira agora foco de campanha a ser trabalhado pelos dois lados? E um segundo aspecto, o das mulheres que podem decidir essa eleição e que no datafolio não houve uma mexida muito significativa não envolvendo os dois candidatos, né? Excelente pergunta, Xilas. Vamos lá, rapidamente. A primeira questão de corrupção é natural que qualquer tema que seja perguntado aumente a busca imediata no Google. O presidente da república precisava, na visão dele, colocar esse tema no debate que não é o tema da população. Assim, a população, quando vai perguntar os temas mais importantes da campanha, a corrupção lá está brigando entre o quinto e o quarto lugar de assuntos no ranking da prioridade das pessoas. Isso ainda diminui quando a reação da campanha eleitoral do Lula, não no debate, mas na campanha eleitoral passa a ser explorar aí as denúncias de corrupção contra o governo Bolsonaro. Então, o que a gente vê agora é o Lula começando a atacar o Bolsonaro na corrupção e o Bolsonaro tentando colocar a temática da economia. Antes de entrar aqui na rádio, eu vi a propaganda do Jair Bolsonaro no intervalo da Band News falando que o Bolsa Família não existe mais, agora é o Auxílio Brasil. Exatamente tentando colocar a economia e o dinheiro que ele está colocando na economia como ponto. A questão das mulheres é uma questão muito importante. Por que é uma questão tão fundamental assim? Porque as mulheres têm 8 milhões e meio de votos a mais do que os homens. Não é um detalhe. São 8 milhões e meio de votos a mais do que os homens. Eu tenho mais eleitoras do que eu tenho eleitoras. São as mulheres também que pesquisam mais antes de decidir o seu voto. As mulheres são o bloco que tem menos gente consolidada. E são também as mulheres que, além de se preocupar com a temática de economia, são as mulheres que se informam mais pela televisão, pelo rádio, pelos jornais. Elas são menos influenciadas, Sheila, pelas redes sociais. E que, portanto, tem uma capacidade maior de decidir os rumos da eleição. Então, o pessoal que se informa mais pelas redes sociais tem um voto muito mais consolidado do que as pessoas que se informam pela televisão. E as mulheres que, historicamente, procuram tomar decisões mais embasadas do que os homens, em qualquer âmbito, tá? As mulheres tomam decisões mais embasadas no ramo da saúde, no futuro da família, na educação dos filhos, na hora de fazer as compras e também na hora de votar. Essas mulheres aí, com certeza, serão que decidirão se a eleição vai ou não vai para o segundo turno. Mas significa hoje, talvez, a maior dificuldade do presidente Jair Bolsonaro, já que o ex-presidente Lula tem 17 milhões de votos a mais do que o Bolsonaro entre as mulheres.